O evento canônico que a gente tem no nosso país é o Enem, o Enem, sempre tem o Enem, todo ano tem o Enem Todo mundo reclama das perguntas, todo mundo reclama da redação, eu nunca fiz Enem na minha vida O máximo que eu já fiz foi acompanhar uma menina que eu namorava e tal, ela foi fazer duas vezes se eu não me engano Passou pra coisa que ela não queria fazer, era uns negócios assim, eu não entendo muito disso aí não, sinceramente Nunca fiz, não queria fazer, eu era um vagabundo, tá ligado? Só um vagabundo ainda, se parar pra pensar, né? Youtuber é meio vagabundo, mas mano, eu nunca fiz, não sei como é que funciona Mas uma coisa que eu sei como é que funciona, é que quando bate o horário de fechar o portão, ninguém mais entra E se eu não me engano, o Enem é pago, você paga uma grana pra você ir lá fazer, geralmente os pais que pagam Tipo, a mãe paga pra filha, pro filho, pro filha, filhocos, né? Tem um monte de pokémon agora E fazer, e aí ele tem que chegar no horário, é o básico, você tem que chegar lá no horário pra fazer a prova Se você não chegar, eles fecham o portão e acabou-se, você não faz mais E aí surge os atrasados do Enem Os atrasados do Enem é um evento canônico que todo ano tem no Brasil E a gente vai dar uma olhada aqui, como teve agora recente A gente vai dar alguma olhada aqui nessa thread que o Acervo Memes Eu não conheço essa página aqui Eles fizeram uma thread com alguns dos mais clássicos atrasados do Enem E a gente vai assistir aqui Demorou? Vamos lá Mano, muitos aqui que eu acho que eu nunca assisti Porque eu lembro de uns três, assim, clássicos, assim Mas pelo jeito aqui tem mais, então provavelmente vai ser tudo inédito pra mim Então, bora lá Inclusive, deixa nos comentários aqui Você fez o Enem? Quer fazer? Você fez? Como é que foi? Passou, não passou? Achou a prova uma bosta? Deixa aqui nos comentários Demorou que eu estou sempre lendo os comentários Caraca, não entendi Essa mina aqui Ela se atrasou E ela está falando Ah, não As pessoas deviam sair mais cedo de casa Se aconteceu algum imprevisto Aí o cara Mas o ônibus atrasou e tal? Não Então por que você se atrasou, mulher? Você está falando que saiu cedo de casa Que você saiu bem antes do horário Que você se preparou Que o ônibus estava tudo normal Mano, por que você se atrasou? Por que você se atrasou, velho? E agora? O que você pretende fazer? Fazer uma boa prova E conseguir uma comparação bem legal Mas você sabe que o portão já fechou, né? Sim Caraca Ela nem sabia Ela nem sabia Que o portão fechou, mano Na cabeça dela se pela Não, cheguei adiantada Está suave Cheguei adiantada Nem tem muita gente aqui E tal Estou bem Mano, o portão fechou E ela não sabia Como assim? Exatamente O portão fechou Que horas são agora? 11 e 15 Então fechou às 11 horas Mas como assim? É porque você deve estar olhando No fuso horário errado Não acredito Mano Se dá tempo ainda? O portão está fechado Já Caramba, moleque É isso Então vou pra casa É isso aí Eu acho que isso é um problema Que deveriam ter colocado Porque Eu saio Imaginando que o portão Vai fechar uma hora da tarde Como eu fiz em todos os outros As outras provas Então você se preparou Pra chegar Muito antes Uma hora da tarde Exatamente E aí você foi pegar A surpresa Pro fuso horário Sim De horário de verão Isso tudo Sim Com certeza Teve muita gente Que foi ser prejudicada Por causa disso Nossa Mano A mina Estava olhando Em outro fuso horário Cara Ah Que alastro Mano Mas você estava olhando Hora da onde Mano Do Haiti Da Austrália Tipo Da onde É que você estava vendo A hora Mano Nossa Que alastro Mano Imagina Ela estava Mó empolgadinha Não Já me preparei O pessoal tem que sair Antes Tal De casa Pra não acontecer Vai que acontece Algum imprevisto Tal Não Mas o portão Fechou aí Como assim Fechou Fechou Mulher Fechou Mas a reação Dela foi a mesma Que a minha Tá ligado Foi tipo Ah Vou pra casa Então Eu sou assim Mano Não sei se vocês São assim Mas eu sou total Assim Tipo Eu vou lá Tipo Chego no lugar Ah Quero Sei lá Vim aqui Pra Sei lá Vou tentar pensar No exemplo Ah Vim aqui Pra assistir o jogo Aí Ah Mas não tem mais ingresso Pô Não tem mais não Não Então valeu Mano Tamo junto E eu vou pra casa Tranquilo Tá ligado Eu sou assim Tipo Eu sou meio Deslechado Tá ligado Eu vou deixando A vida me levar Cara Não Mas essa daqui Ela já Tá chorando O vídeo já Começa Com ela chorando Faltava um minuto No meu celular Mas aí Aí se você Se você Errar Se você trocar A hora do seu celular Pra uma hora antes Vai tá uma hora antes Mas o que importa É o horário dos caras Infelizmente Eu acho que se eu tivesse passado Por isso aqui Vocês já passaram por isso? Alguém que tá assistindo Isso aqui Que já fez ENEM Já deve ter passado por isso Chegar atrasado Mano Não é possível Pelo menos Uma pessoa Das que vai assistir aqui Tem que já ter passado por isso E eu acho que se eu tivesse passado por isso Eu ia Tipo Senti na pele o bagulho E talvez eu não ia ficar tão de boa Talvez eu ia ficar pistola na cara Porque mano Olha aqui Eu cheguei Nossa Eu já passei por isso Mas eu passei por isso com autoescola Eu passei Eu passei isso com autoescola Não foi com ENEM Mas já passei esse bagulho também De chegar Um teco Atrasado E o cara não deixava fazer Mesmo com Você não entrando Nesse dia de provas No segundo Você ainda poderia entrar Você vai tentar ainda Eu vou sim Com certeza Tipo assim Eu vou ter que pagar Pra fazer a prova Né amigo Infelizmente Mas eu vou sim tentar Não custa nada Né Eu quero estudar Eu pretendo fazer design E fazer teatro Que eu já fiz teatro na UFC Entendeu Eu pretendo estudar Fazer teatro Design Tá aí Mas mulher Você odeia dinheiro Né Odeia dinheiro Design Teatro Odeia dinheiro Cacete Bicho Caraca Ela tinha chegado Adiantada Ela tinha chegado Adiantada Dez minutos Antes Mas foi parar Pra fumar um cigarro Foi parar Pra fumar um cigarro Rapaziada Então tá tranquilo Né Então tá perdoada Né Cigarro pode Né pô Por que não Pô moro sozinho É da hora Falando Eu moro sozinho Não sei o que Mas também tô curtindo Tipo Pô mano É complicado Eu entendo Que tipo O lance do cigarro Gente ansiosa Tudo mais Mas pô Infelizmente Mano Acho que se você é ansioso É o Enem É uma das últimas coisas Que você pode fazer Tá ligado Porque o Enem Mano É muita pressão Tá ligado E pra uma pessoa Que é ansiosa Eu não consigo nem imaginar Mano Eu fazendo a prova do Enem Mano Eu ia ficar batucando A caneta Porque eu também sou ansioso Então tipo Mano I ia ficar lá Batucando a caneta I ia ficar tremendo a perna Tá ligado Eu ia ficar que nem um Que nem um louco lá Toda hora girando a caneta Na mão Tá ligado Esperando a prova E o resultado da prova Eu ia ficar louco também Provavelmente Mas mano Aí você que se vide né Ano que vem tem mais Caraca A mulher tá no meio Das grades Moleque Mano A mina se enfiou No meio Das grades Com o portão fechado Tem papo de uns 10 seguranças aqui E ela quer Passar No meio Mano A mina Quebrou a grade Pra passar no meio Moleque Isso aqui é uma grade Isso aqui é uma grade Ela passou No meio Da grade Caraca Não Mas que alastro Que alastro Os caras podiam Mano Uns dois caras Pegar ela pelo braço E tirar do bagulho Os caras Tentando enfiar ela Pelo mesmo lugar Que ela entrou Tá ligado A mina entrou Pela grade Pela grade E os caras Tão pegando a cabeça Dela Enfiando Pela grade De novo Olha aí Você vai voltar Olha lá Você vai voltar Pela grade Caraca Tirou ela Mano Conseguiram tirar Cacete Bicho Mano Essa mina Aí é que tá A força de vontade Dela de entrar Era tão grande Que eu acho que ela Passaria na prova Opa Tá com essa Força de vontade Toda pra passar Eu acho que ela Passaria na prova Ela devia estar Confiante Essa diva Perdeu o horário Sim Mas ganhou uma bolsa E uma faculdade Pra fazer o curso Aí eu lembro Dessa mina aqui Que ela chorou pra caramba Acho que não tem Vídeo dela Mas eu lembro Dessa menina aqui Esse aqui virou Até meme Esse aqui virou Até meme Inclusive A foto dessa mina E aquilo também Rapaziada É aquela parada Os fotógrafos Todo mundo Tem gente que vai lá Pra fingir também Tem gente que vai lá E finge que se atrasou E tudo mais Tem um monte de gente Que faz isso Porque é um evento É um evento Outro de jornalista Que fica aqui Os caras vêm aqui Pra fazer a rateagem mesmo Tá ligado Aqui não querido Eu lembro desse aqui também Eu lembro desse aqui também Mesma coisa A mina chegou atrasada E o segurança só Perdão Perdão Não dá mais Não dá mais Na tarde os portões Vão ser fechados Quem não chegar até lá Fica do lado de fora Então Eu perdi o horário Porque Tá meio nublado Hoje E pelo sol Eu não consegui ver direito Aí eu acho Que eu perdi alguns minutos Mas Cacete Isso aqui é muita maconha Na mente Isso aqui Qual o efeito Da maconha Eu voto Eu voto Pra quando alguém Pesquisar uma criança Alguma pessoa com curiosidade Ir no Google Ou no YouTube E pesquisar Qual o efeito Da maconha Aparecer Instantaneamente Esse vídeo Esse vídeo aqui Tá ligado Porque isso aqui É científico Tá ligado É pra fins de estudo Mano A mina Tá total Lombrada Pra ela falar Não É porque Hoje tá nublado Eu não consegui ver direito Aí eu acho que eu perdi uns minutos Tipo Mano Que papo é esse Cara Entendi Então tá bom O querido caindo e desmaiando Ô meu Deus Essas cenas aqui finais De tipo Quando tá fechando Por quê? Porque ficou a galera do lado de fora Tanto dos curiosos Que tá lá só pela laça Que é só ver mesmo E a galera Que é parente da galera Que tá participando Então por exemplo Eu que fui levar lá A menina que eu namorava Eu ficava do lado de fora lá Fiquei do lado de fora Esperando ela Do mesmo jeito que mal A galera que é pai de aluno Pai de pessoa que tá indo lá Fazer a prova Fica ali do lado de fora Quando começa a fechar o portão Que essa galera do lado de fora Vê que tem gente chegando ainda Eles falam Mano Tá fechando Tá fechando Corre 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 Que tá fechando E aí a galera Que já tá aqui Já chegando atrasado Começa a desesperar E aí corre Aí se joga Faz um monte de coisa Então por isso que tá esse corredor aqui É a galera apressando A galera que tá atrasada Pra entrar Porque tá fechando o portão Ó lá a galera Passando correndo Ó Nossa Não, mas calma lá Como que esse moleque desmaiou Véi Vamos analisar Ah Eu acho que ele fingiu Hein Ah Eu acho que ele fingiu Você vai me perdoar Mas acho que é simulação Eu daria amarelo Por simulação Beleza que ele realmente tropeçou Eu acho que ele realmente tropeçou Tá ligado Mas mano Como que o cara desmaiou Aqui desse jeito Suspeito Suspeito Nossa e pior que ele no meio Atrapalha a galera que tá passando Porque tem mais gente atrasada A galera passando por cima dele Ele não bateu a cabeça Ele não bateu a cabeça Ele foi é esperto Ele foi é esperto Ele falou Mano quer saber Eu vou cair aqui mesmo Que a galera vai ficar com dó de mim Se eu tiver Se eu tiver atrasado A galera vai ficar com dó Mas pô Ele quase chegou E aí desmaiou Tá ligado Ah ele é esperto Bicho pilantra E a outra mulher tava falando Pra colocar ele lá dentro ainda Pegar o mano Pegar ele pelo braço E jogar ele lá dentro Ele vai fazer a prova Como desmaiar do mulher Tá aí E aí o moleque ainda vai chegar na prova Sendo carregado Por esses imbecils Tá aí velho Esse aqui provavelmente vai dar copyright Essa música Mas esse aqui dá um pouco de dó Porque você vê que tem uma mulher ali dentro Que é uma mulher que eu acho que é responsável Por fechar o portão Mano E o outro tá aqui No portão desolado Gritando Meu Deus Meu Deus Que que é isso aqui Invocou o capeta no corpo do sujeito Que que é isso Calma Volta Vamos ver isso aqui em câmera letra Beleza Começou ali A tentar derrubar o portão Chacoalhou o portão Tanto que entrou o capeta no corpo E ó Caramba mano O bicho O bicho virou O bicho virou quase um saco de lixo Tá ligado Mas se você olhar de longe Isso aqui parece um saco de lixo Não parece A cor da roupa Todo pretão Tá ligado Parece um sacão de lixo Assim ó Meu Deus Olha essa pose Cara Que vergonha mano Que vergonha É fake É fake É fake isso aqui É fake Impossível Que esse sujeito aqui Tá Isso aqui é verdadeiro Cara Assim Caraca mano Caraca mano Sai Sai desgraça Sai daqui Que abraço o que A cara da menina Ela fica se entender Total Não velho Por que você quer abraçar ele Vai ajudar o que Um abraço Essas horas Caramba É complicado Amigos Fortes emoções A grávida A grávida A grávida atrasada Putz Porque ela vai falar Não eu tô grávida Vai usar a carta Eu tô grávida Caramba 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 Coitada Dessa criança Aí Né Que isso gente Grávida Não pode passar Estresse Não rapaziada Vai lá Eu deixava Essa mulher Entrar Pela saúde Dessa criança Que tá dentro Dela Eu teria Eu teria Deixado ela entrar Caramba Bicho Fortes emoções Mano Caramba Eu não sabia Que a galera Ficava tão Transtornada Nesse nível É um nível Tipo É tão importante Assim o Enem Tipo assim Eu nunca fiz Eu sou vagabundo nato Nunca precisei fazer Nunca fiz Nunca nem quis fazer Nunca nem quis fazer Faculdade Pra vocês terem noção Desde mano Desde tipo 16 anos Eu falava Não quero fazer faculdade Não vou fazer faculdade E dane-se Não vou fazer Então tipo Nunca me importei Sobre essas paradas aí É tão importante assim Tipo mano Perdeu Chora Se joga no chão É tão tenso assim Perdeu o bagulho do Enem Porque é uma prova Que mano Poucas pessoas passam Né Então tipo Eu fico pensando Mano Caramba Dessa Deus Tá te livrando Da vergonha Tá ligado Esse aqui foi por pouco Nossa O portão tá fechando Nossa Véio Caramba Mano Esse aqui é o equivalente Ao gol que o Palmeiras fez No Botafogo lá Não No último instante No último lance Olha Véio Não Mas esses aqui Esses aqui são maneiro Esses portão que fecha devagarzinho É maneiro Porque ele ainda dá uma chance Da pessoa que tá atrasada Se jogar lá dentro Né Se joga lá dentro E entra Caramba Velho Bravo Esse aqui Inclusive É o É o Ah não Esse aqui é a edição É a edição Mas tá aí Mano Tá aí Tá aí Caramba Velho Que da hora Esses bagulhos Do Enem Eu não sabia Cara Eu não sabia Era um bagulho tão tenso Que deixava a galera Na flor da pele Assim nesse nível Tá ligado Não sabia De verdade E provavelmente em breve Vai surgir os memes De quem se atrasou Esse ano Porque esse ano teve recentemente Agora Sábado e domingo agora Não foi? Ou foi domingo E vai ser em outro domingo Eu não sei como é que funciona Eu sei que agora na Fórmula 1 teve Na Fórmula 1 No mesmo dia que a Fórmula 1 Foi domingo agora Então Provavelmente em breve Vai ter já na internet Alguns memes Dos atrasados Desse ano que teve E você aí Que tá assistindo esse vídeo aqui Você já fez o Enem? Que você já participou Você quer fazer Já fez Não quer fazer Qualquer coisa do tipo Relacionada ao assunto Deixa nos comentários aí Que eu tô sempre lendo Eu quero muito saber Se vocês já passaram por isso Ou se vocês nem querem passar Que nem eu Não quer fazer Nem não quer fazer nada É um banho de vagabundo Demorou? Se você assistiu até aqui Não se esqueça Deixa um likezão pra fortalecer E se inscreve no canal Que isso ajuda bastante também Tamo tentando chegar A marca de 700 mil inscritos Batemos a meta A mata Batemos a meta De 600 mil inscritos Que já foi sensacional Muita gente achava Que a gente não ia chegar E agora tamo tentando Fazer os desacreditados Se fuder de novo E bater 700 mil Demorou? Então cada inscrição Conta muito aqui Tamo junto rapaziada Espero vocês nos próximos vídeos É nóis E aí E aí Tchau, tchau.